Bom, pessoal, vou começar aqui, depois eu vou apagar para desenhar os desenhos, onde eu estou em desenho, aí vai ficar um pouco quebrado, tá bom? O que acontece? Eu vou estar falando sobre ótica. A ótica, toda vez que eu falar de ótica, hoje em dia a gente tem uma nova visão sobre o que é a luz. Depois, basicamente, você tem dois tipos de maneiras de explicar o que acontece com os canais luminosos. Um, é você explicar a luz como se fosse uma partícula, um pontozinho, que vai estar propagando livre no espaço. A outra maneira vai ser você imaginar que a luz nada mais entra que uma certa onda e que vai estar também se propagando no espaço. Para cada uma das situações, a gente tem uma maneira diferente de explicar e provar os fenômenos que acontecem com ela. Então, tudo começou no capítulo 1, do volume 4 do rádio, ele explica um pouco de onde surgiu isso. Tudo começou quando, nas leis da aeronave continuando, tudo aquilo que a gente meio que viu sobre potencial elétrico, campo elétrico, todos esses tipos de coisas que a gente estudou, até agora eu vou estudar quando a gente estava tendo campos elétricos de modo estático, parado. Quando você tenta pegar uma carinha daquela que estava parada e começa a mexer ela, descobriu-se que esse movimento de você balançar uma carga, provoca o que a gente chama de luz. Basicamente, o que é a luz? É campo elétrico e campo magnético oscilando. Literalmente é isso. E ele oscila e ele se propaga com uma certa velocidade que matematicamente, o livro está mostrando isso, mas matematicamente aquela velocidade da luz é dado com uma relação que depende da constante de permissividade elétrica e constante de permissividade magnética. Ou seja, literalmente, a velocidade da luz mostra o casamento que há entre campo magnético e campo elétrico, quando você está tendo cargos em movimento. Está bom? Basicamente é isso que acontece. Aí tem vários íons desse gás que estão na água. Esses íons começam a vibrar e nessa vibração ele excita o campo elétrico magnético que está em volta. Entendeu? E isso responde como sendo luz nos nossos olhos. Entendeu? A propagação você pode entender da seguinte maneira. Se você imagina que a luz é uma partícula, como é uma partícula, como ela está se propagando livremente, ela vai ter que seguir um caminho e nem a reta. Acontece que... Acontece que esse caminho, a reta, não está completamente livre assim. Como você está propagando, você sempre está dentro de algum meio de propagação. Ou seja, um vidro, ou seja, um ar, ou seja, um bar. Então, para você calcular essa velocidade que a luz tem dentro desse meio, você tem essa fórmula que relaciona a velocidade da luz no vácuo, que é dado por isso, só com a relação da velocidade que ela tem dentro desse meio e o índice de irritação desse meio. É simplesmente isso. A velocidade da luz no vácuo é a dada pela velocidade que ela tem no meio sobre o índice de irritação desse meio. O que acontece? O Einstein, quando ele enxergou essa fórmula aqui, que é demonstrado das contas de aglomunitismo, ele postulou o segundo postulado da relatividade, que diz que a velocidade da luz é constante e é a velocidade limite de qualquer velocidade no universo. Qualquer partícula, qualquer fenômeno, qualquer processo que exista no universo, ele só vai acontecer com a velocidade máxima de ser que a velocidade da luz. Outra coisa bem interessante, que dá para você fazer um paralelo, um Einstein, é a seguinte. Essa luz que está entrando no meio, se esse meio for um meio ou um gênio, ele vai ter que andar pequenininha reta. Só que você pode muito bem pegar a mesma luz e colocar ela, vai entrar no meio que tem índice de irritação, ele vai variando conforme você vai se afundando. Isso acontece muito na nossa atmosfera. O índice de irritação aqui na superfície, ele é diferente do índice de irritação que está lá em cima, porque lá em cima é mais rarefeito. O efeito que ele faz com a luz é exatamente o efeito de entortar a luz. Se você antes acreditava que a luz só entrava em linha reta, isso é mentira. Ela anda em linha reta se você tiver no meio homogêneo. Mas se você tiver no meio que a densidade vai variando conforme a profundidade, a luz tem que andar em linha torta. Um análogo a isso acontece também se você tiver num vácuo, perto de um planeta, muito macio como o Sol, por exemplo. Quando você tem a luz de um estrela que está aqui nessa posição, passando sobre um objeto muito macio, sobre o Sol, o que acontece é que o espaço à sua volta, pela retribuição da atividade de ácido, ele é entortado. E se o espaço à sua volta é entortado, ele é entortado da seguinte maneira, finge que você tem um pão esticado, esse é o espaço que a luz está acompanhando, ele está bem esticado retinho. Quando não tem nenhum planeta aqui no meio, a luz vai passar reta. Quando você coloca algum objeto pesado, não sei se eu vou conseguir, acho que o outro vai me ouvir porque é melhor. Quando eu coloco um objeto pesado, o que acontece é literalmente assim. Esse objeto pesado, que é muito macio, ele entorta esse tecido que é o espaço-tempo. E no que ele entorta, ele cria ondulações. E aí, o que acontece? A luz, quando tenta passar próximo a esse objeto massivo, ela acaba entortando, assim como ela entorta quando passa num lugar que tem um índice de refração diferente. E aí, o efeito que a gente... a gente pode observar esse efeito, foi feito aqui no Brasil. Assim, as telígias foram comprobadas aqui no Brasil, no eclipse que houve. Lá de Sobral, no Ceará, fosse observar a seguinte coisa. A posição da estrela, quando houve um eclipse solar, o que aconteceu? A posição da estrela era vista, a posição da estrela era vista nessa posição em determinada época do ano. Quando houve um eclipse solar, quando houve um eclipse solar, a Lula está com o Sol. E aí, você pode tirar foto e dar... Mesmo a estrela pensa da seguinte maneira. O Sol está aqui, você está observando uma estrela que está aqui atrás dele. E aí, quando houve um eclipse solar, você tem que enxergar essa estrela numa certa posição. Entende? Só que, essa certa posição, não é... não é vista. Quando houve um eclipse solar, a Lula ficou bem na frente do Sol. E aí, ela tampou aquele bíblio e você pode enxergar o brilho da estrela que está lá atrás. Tudo bem? E aí, o que acontece? Quando você vai medir a posição que a estrela tinha agora, depois do eclipse solar, o que o pessoal percebeu foi que a posição da estrela não era mais aquela que foi observada na metade do ano seguinte. Na metade do ano que passou. E a única maneira de explicar isso era que a luz que a gente está enxergando, na verdade, o que você está vendo não é a posição da estrela, mas a posição da imagem da estrela. Da luz que essa estrela está emitindo. E isso é muito fácil de você enxergar. Existe uma coisa que a gente brinca, que é a seguinte. Isso é chamado paralaxe. Efeito paralaxe. O que é o efeito paralaxe? Você coloca o seu dedo na sua frente. Você olha o seu dedo com o olho direito e depois pisca e olha com o olho esquerdo. A impressão que você tem é que o seu dedo está mudando de posição. Entende? Em relação ao fundo. O que está acontecendo é isso. A estrela era vista dessa maneira. Quando você tira uma outra foto durante o eclipse, ela é vista em outra posição. Essa diferença da posição que é a vista estrela, você usa para medir o quanto a luz foi importada. E, consequentemente, o quanto a gravidade do Sol está influenciando no desligo da luz. Entende? Ah... Eu não sei. Eu sei que... Eu tenho que ter... Eu tenho que ter uma metatividade. Exato. Então, o que você falou, é... O valor que está muito meio homogêneo é reto, né? Ela vai sempre... É. Então, é praticamente impossível, né? Não é muito difícil. Tá. É fácil de fazer. Um experimento que a gente faz, realmente dá para ver a luz... Você pega... Mas tem que estar com o hídrico e o orgênimo também. É. O hídrico e o orgênimo, você faz com água e açúcar. Você esquenta... Você mistura açúcar na água e esquenta. A... 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 A açúcar, ela fica... Ela meio que se deposita... É... Já viu? O testar acontece isso. Você mexe, ele começa a cair. Isso. Aí... Nisso que ele cai, o açúcar também causa o que a gente não está enxergando. Você percebe que a parte mais funda fica com mais açúcar que a parte mais... Mais acima. E aí você cria meio... Meio heterogêneo. Se você faz isso com água e açúcar e mete... Mete laser... Sua miseratória... Você vê certinho a luz dobrada. E você possui um pouco de água pura, a luz ela vai reata? Vai reata. Vai reata. Porque é um meio... É um meio homogêneo aqui. Entendeu? Não... Acho que é desviado na água de outra forma. Não. Ela vai... Aí... Isso é outra questão que a gente vai trabalhar mais a frente. Quando você está passando a luz sobre a água, você está vendo dois meios aí. Que é o ar e a água. O que eu estou comentando é quando ela vai dando de um para o meio. Ah... Tá bom? Eu espero... Eu espero que vocês vão chegar. Claro. Ah... É quase uma curiosidade. É... 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 Quando você coloca a luz para incendiar sobre essa bolinha, dependendo do modo como você posiciona ela, você pode literalmente empurrar essa bolinha que está refletindo, ou você pode puxar. Simplesmente você acertando a luz se ela vai pegar no foco ou não na bolinha. E aí, o que você faz? Você consegue, com luz, empurrar uma molécula de fluoreno. E com essa molécula de fluoreno, que está sendo empurrada pela luz, controlada pela luz, você pode usar para fixar uma determinada bactéria ou uma determinada célula. É assim que as pessoas fazem hoje em dia com pinças ópticas. E ainda pode, ainda mais. Você pode, com a luz, você pode fazer algo rodar. Que a luz também tem uma capacidade de giro. Ela carrega essa quantidade. E simplesmente, literalmente, a gente entende ela como um ponto material. Um ponto não material. Um ponto que não tem massa. Mas carrega energia, carrega movimento, carrega giro. Fala. Eu poderia pronunciar com ela como uma partícula. Porque assim, para nós ela fornece uma maior quantidade de energia. Para nós é uma coisa que influencia a energia que ela não tem, de aquecer isso mais. Sim. Mas, para corpos menores, eu posso dizer que há um encontro de partículas que fazem o movimento. É. Para você entender isso bem, como é que eu vou te explicar? Como é que você vai entender isso? Quando eu quero encostar em alguma coisa, quando eu estou encostando em um certo objeto, quando eu estou encostando em um certo objeto, a única coisa que eu estou fazendo no fundo, é encostar os elétrons na minha mão com os elétrons do objeto. Porque o núcleo fica bem protegido por esses elétrons. Não é? Aí que é a questão. O que eu falei aqui? Quando eu tenho cargas de movimento, eu tenho luz acontecendo. Em verdade, o que acontece na minha? Roberto. O que acontece na verdade, Roberto? É o seguinte. Toda vez que eu tenho o elétron na minha mão agindo com os elétrons da bolinha, no fundo, no fundo, eu estou tendo caça de foto um com o outro. Perdão. A partícula, a partícula que, o nome que é dado pela partícula de luz, se chama foto. Esses fotos, literalmente, quando eu estou encostando aqui, eu estou trocando a informação. Agora você perde o conceito um pouco de... Como é que eu vou passar para você? É... O foto, além de carregar energia, além de carregar aumento, giro, ele carrega informação. É... Quando eu estou encostando, eu estou tendo uma troca. É... Não é... Você não pensa mais em... Ah, a força elétrica está empurrando essa bolinha para um lado. Você pensa o seguinte. É como se eu tivesse uma bola de... Uma bola de beisebol em que eu estou pegando ela e eu estou tacando para a superfície dessa bexiga. Quando essa bolinha chega, ela recebe a informação. Olha, eu tenho que ir para a caixa. Ela recebe o foco, ela recebe o partícula de luz e ela anda para a caixa. Você, você quando entra na escala, na escala elementar, já não pode mais falar de... Você já não pode mais falar de forças. Forças só valem, só... Só tem consideração quando você está na escala macroscópica. Na escala elemental, o que você tem é a troca de informação. Entendeu? E a parte estranha é a seguinte. Quando eu estou puxando um objeto, isso também acontece. Esse objeto, ele troca informação com a minha mão, dizendo o seguinte. Olha, agora eu estou trocando fótons com você, mas a informação que eu estou passando não é de repelir. E a parte já cair. E o que acontece na escala microscópica é exatamente isso. É a troca de informação. Entendeu? Quando eu estou fazendo isso, girando, eu estou trocando fótons com a minha mão e o objeto e estou fazendo ele girar. Só que, como eu posso dizer, não é perceptível. Quando eu estou mexendo a minha mão, eu não estou criando uma radiação, como vocês estão vendo aqui na lâmpada. Mas eu estou perturbando o meu campo eletromagnético. E isso é o suficiente para fazer a mudança de posição da vestida. Vamos tentar caminhar um pouco, porque eu estou mais preocupado agora na questão da imagem. Quando você tem a propagação da luz, você tem que sempre levar em consideração a superfície que a luz vai estar encostando. Se você tiver uma superfície plana, reta, já é bem conhecido de vocês essas duas propriedades, que é que o tamanho da imagem que um determinado objeto vai ter, vai ter o mesmo tamanho W, pela mesma distância que essa imagem vai ter em relação ao objeto até a posição do espelho. Tranquilo isso, isso aí é básico para todo mundo. Só que, por exemplo, se eu tiver uma superfície completamente disforma, como é que eu vou definir como que o meu raio vai bater e vai voltar? Eu sei que quando ele reflete, ele reflete sempre assim. Um ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Para eu fazer isso em uma superfície disforma, eu basicamente tenho que olhar para o ponto que ele está batendo, traz-se uma certa reta tangente a esse ponto, e aí com essa reta tangente eu trabalho da mesma maneira que eu trabalho com o espelho plano. Eu fiz que o espelho plano está aqui, nessa reta tangente. Aí eu posso fazer um desenho de um ângulo que entra com um valor de teta e de um ângulo que sai com um valor de teta. Assim que você vai estar trabalhando, pode chegar aqui no espelho converso. Tranquilo? O que acontece? No espelho converso, basicamente o que eu vou estar trabalhando é isso. O que é o espelho converso? Ele é formado basicamente em um espelho esférico que ele é sentado. Basicamente é o que? É um espelho entortado de uma maneira que tem um centro aqui. E como você vai fazer a formação de mágica nesse espelho? Ele vai se transformar da seguinte maneira. Toda vez que, como isso aqui é uma espelho esférico, toda vez que você tiver um feixe de luz que vai em direção ao centro da esfera, você tem que entender da seguinte maneira. Esse feixe de luz vai estar passando da mesma maneira. É uma superfície disforma, não é uma superfície plana. Então, você vai olhar para esse ponto que a luz que saiu da ponta da cabeça do gelo e bateu no espelho, você vai caçar uma reta tangente. E aí você vai perceber que no espelho externo, essa reta tangente, toda vez que você tiver um peixe que vai em direção ao centro, essa reta tangente vai bater exatamente na perpendicular da sua superfície. Então, a única coisa que vai acontecer é que ele vai e vai bater e voltar na mesma direção. Toda vez que estiver apontando na direção do seu centro. Tudo bem? Isso vai ser importante porque essa reta, essa primeira reta que você está dizendo aqui, vai meio que limitar o tamanho da sua imagem. A sua imagem, nossa, vai poder estar partida dentro desse triângulo que está sendo formado aqui. Entende? Ela não pode ser maior que isso. Outra maneira de enxergar isso é a seguinte. Como é que foi a outra maneira? É a seguinte. Você aprendeu a seguinte coisa. Se eu tenho um outro peixe de luz que sai da minha cabeça e vai no ponto do vértice, aqui está o vértice. Tá bom? A mesma coisa que você faz. Você traça uma reta tangente. E aí, quando você traça uma reta tangente, você pode definir uma outra reta que é a reta normal. Tudo bem? Para que eu tenho essa reta normal? Eu quero definir qual é a direção perpendicular àquele ponto. E aí, sim, eu posso fazer com que você tenha aqui um ângulo de incidência saindo do mesmo ângulo de reflexão. Ou seja, com um espelho esférico, eu sempre posso aproximar perto do ponto que ele está custando um espelho plano. E, nessa região, nesse pontinho, eu tento fazer a mesma coisa que eu aprendi para o espelho plano. Em que o feixe de luz vai bater e voltar para o mesmo ângulo. Qual é o ângulo? Eu não esqueci teu ângulo. Você não é da turma, né? Não. Você não está com uma turma, não? Luísa. Luísa. Como se você fizer a minha honrada com você, a gente pode perguntar. Eu não fiz só uma tela. Eu não fiz a 1, na verdade. Eu fiz a 2, eu não fiz a 1. Dá para fazer a 2 primeiro, depois a 1? Não, eu não fiz a 1. Eu tenho que fazer a 1, mas aí bate com a 1. Eu tenho que fazer a 1. Eu tenho que fazer a 1. Eu tenho que fazer a 1. Caramba. É Jéssica. Luísa. Luísa, desculpa. Luísa. Então, Luísa. Então, quando eu faço isso, o que acontece? Tudo o que eu faço, tudo o que eu faço no lado de dentro do meu espelho é simplesmente um palombramento daquela minha reta que está propagando aqui na reflexão. Você entende o mundo das imagens, o mundo que está dentro dos espelhos como simplesmente fosse a minha reta de propagação aqui que eu tinha comentado aqui no início. Percebe? Essa linha reta que sai repetindo aqui, ela sai como se fosse uma luz que saiu da minha imagem e propagou a minha reta sem perceber que existe um espelho no meio do caminho. Então, aqui, eu faço a mesma coisa. Eu vim aqui, bati, refleti. Eu faço uma linha reta que vai cortar essa outra linha pontilhada que eu tinha feito quando eu apontei para o meu centro. E aí, o que acontece? Toda vez que você tem o cruzamento de duas linhas pontilhadas, dois palombramentos, o que você vai obter vai ser exatamente a posição relativa, a posição da imagem relativa a onde estava a posição do objeto. Agora, se o meu objeto está olhando na ponta da cabeça, aonde a espelho no meio do círculo dos áreas vai ser na ponta da cabeça do objeto. Entendeu? O que tem de especial aqui nessa figura? Essa figura vai obter uma amplificação que vai ser menor que 1. Ela vai ser uma amplificação que vai ser menor que 1. O que significa isso? Significa que a amplificação não vai amplificar, mas vai diminuir. É que, na verdade, aqui se chama magnifi... O pessoal chama de magnifi... Como é que é o nome, meu Deus? Magnificência. Só que eu acho esse nome bem estranho. Basicamente, esse fator N é o que vai te dizer o quanto que a imagem é menor em relação ao objeto. Como que você calcula isso? Você calcula na maneira mais simples possível. Vai ser dado pelo tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Tranquilo? Só isso. Só que tem outra coisa aqui. Se aqui eu avaliei e já estou vendo uma diferença. Aqui, o tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem. Aqui, já mudou. Eu tenho que esse valor, como é menor que 1, implica que o tamanho do objeto é menor que o tamanho do objeto. Tá bom? Agora, o que acontece? Eu preciso determinar qual a relação entre a distância do objeto e a distância da imagem. Primeiro, eu estou fazendo uma análise implantativa aqui. Eu já observo de cara que a distância P do objeto é maior que a distância P' da imagem. Tudo bem? E aí, eu posso ter uma outra forma para calcular. Aqui, essa forma calculava a proporção da imagem dessa maneira. Eu posso calcular isso usando uma outra maneira. Mas, dá a seguinte informação. Menos P' sobre P. Qual a problemática aqui? A coisa estranha aqui é o seguinte. Eu já sei de cara que o valor absoluto da distância do meu objeto até o espelho é esse tamanho. E da imagem até o espelho é esse tamanho. Eu já sei que, se eu pegar esse tamanho da imagem e diminuir o nível do P, vai dar um valor que é menor que 1. Entendeu? Só que, qual o problema? Eu preciso botar um sinal negativo aqui. Porque a gente, para ele ter uma certa ordem nos problemas...